Bombom de uva na taça. Em uma panela, você vai colocar um leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Você usa a caixinha de leite condensado pra botar uma medida de leite. Aí você vai botar nesse leite pra diluir. Duas colheres de amido de milho. Dilua bem que essa parte é bem importante. Depois você vai jogar na panela esse leite. Dá 395 de leite. Aí você dá uma mexida. Coloca um colher de chá de baunilha. Se gostar. Aí sim você vai levar pro fogo. Aí você vai misturar bem. Até ele vai criar essas bolinhas aí. Aí quando ele ficar igual um mingauzinho. Ou chegou nesse ponto. Você continua misturando até ele desgrudar da panela. Vai criar esses boquinhos em cima dele mesmo. Aí eu coloquei num recipiente livre de baunilha. Um plástico. Mas esse daí é bom. Que ele não vai liberar aquela substância ruim. Aí eu vim com chocolate da minha preferência. Aí amar. Aí eu coloco em banho-maria. Ou se você tiver micro-ondas, bota de 30 em 30 segundos. Aí eu fui dar uma olhada lá no fundo de uma varinha. Que você gostar. Um recipiente bem bonitinho. Botei as uvas em caroço. Aí vem com aquele creme que tá morno. Aí eu voltei lá pro meu chocolate que derreteu. E coloquei uma caixinha de creme de leite aí. Aí essa parte ali é só você misturar bem até dissolver tudo. Aí você vai colocando as camadas de creme. UVA. Creme UVA como você desejar. Aí eu voltei lá pra minha. Pro meu chocolate. Eu deixei uns pedacinhos que eu quis. Assim aí você cobre esse doce. Com chocolate meio amargo. Gente, fica muito gostoso colocar esse chocolate. Essa receita. É a minha favorita. Sensacional. E fica desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.